Em Governador Valadares, uma dupla foi detida pela suspeita dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo. As apreensões foram registradas pela Polícia Militar no bairro Conquista. Durante o patrulhamento da PM, em outra localidade, o motorista de um carro de cor branca, ao ver os militares, tentou fugir. Mas o veículo foi alcançado e abordado. Durante as buscas, dentro do carro, foram apreendidos um revólver calibre .38, seis munições do mesmo calibre, uma pistola .45, duas munições, balança, porções de crack, maconha e pasta base de cocaína e cerca de R$ 2.041. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.